Eu acordei e acompanhei-o Eu acordei pra mudar minha visão Que as pessoas tem um mundo dentro Feito de luzes na escuridão Caminhei distâncias infinitas Na psique humana Recolhi flores de campo No gramado da consciência Sinta ginga, sinta ginga Sinta ginga, papapá, papapá É uma festa na cabeça Sinta ginga, papapá, papapá E cresce, e cresce Mãe natureza vive então E cresce, e cresce Mãe natureza vive então E cresce, e cresce Mãe natureza vive então Respira fundo, um pouco mais lento Ecco, l'hai sentido? Ero que l'alido de vento Que cambe longa e comete a quercia In equilíbrio sobre a gente E as mele margem Que será me a deixar a terra Tu guarda avanti, basta um seme L'acqua e o sol e se ne crescerão alta E cresce, e cresce Mãe natureza vive então E cresce, e cresce Mãe natureza vive então E cresce, e cresce Mãe natureza vive então Fa più rumore tutta la mia testa Contemporâneo sopra la foresta E ci abracciamo come le radici Che si intrecciano in mezzo a uma festa E mi sento ovunque Anche dentro la mia stanza E mi sento ovunque e non é mai abbastanza Perché dentro al cuore ho tutto E non lascio fuori niente E mi confondo Con gli alberi servo sulle pare della gente Sinta ginga, sinta ginga Sinta ginga, papapapapa E' uma festa na cabeça Sinta ginga, papapapa E cresce, e cresce Mãe natureza vive então 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 E cresce, e cresce Raízes da lugar das mãos